Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Amores, hoje eu tô fazendo mais um vídeo aqui, mais um trabalhinho pra tá mostrando pra vocês, bem rápido, né? Pra tá mostrando a produção da sainha que eu tô fazendo, né? Da sainha das menininhas e também pra tá mostrando pra vocês uma pequenina comprinha que eu fiz na Shopee, né? No site Shopee, que veio certinho, né? Gostei muito, aí eu vou tá mostrando pra vocês, tá bom? Desde já eu gostaria que vocês que não fossem inscritos se inscrevessem aí no meu cantinho, deixe seu like, ative o sininho e compartilhe aí com as amigas, com os amigos, vai tá me ajudando muito, tá bom? E vocês que chegaram agora aí no meu cantinho, sejam todos bem-vindos, tá bom? Vamos lá? Vamos começar? Ó, essa daqui, ó, é uma sainha que eu fiz, né? Pra mim tá fazendo a pintura da menininha, aí eu fiz essa aqui, ó, aqui eu inventei mesmo, ó, fiz um estilo diferente e olha como que ela ficou, tá vendo? Essa linha, essa azul, foi a que eu comprei no site da Shopee, né? Que eu gostei, gostei muito, pensa numa linha boa, ótima e eu vou tá mostrando pra vocês, tá? Ó, essa daqui é mais uma sainha também, que é a produção que eu tô fazendo, né? Que eu vou fazendo a sainha, depois eu faço a pintura da menininha, aí eu vou tá mostrando pra vocês também, tá? Ó, essa sainha, que é a linha de seda, né? Que eu tô fazendo, tá? Ó, ó, essa daqui ainda não terminei, é uma cor também que eu amei, que é tipo um verde oliva, né? Olha só que lindo, eu nem sei, porque eu comprei no site também, ó, ainda não terminei ainda, ó, tá aqui, pra terminar, não terminei ainda, tá aqui, ó, e essa veio do site também da Shopee, olha só que cor bonita, eu gostei muito dessa cor, que é a linha grossa, né? Que é a linha tricô e crochê, o nome dela, eu só não lembro, porque como eu abri pra fazer a sainha, eu não lembro como que é o nome da cor dela, né? Eu acho que, se eu não me engano, é verde oliva, mas eu achei muito linda essa cor, e assim ela tá ficando, ó, tá vendo? Ainda eu vou fazer mais uma carreira aqui de verde oliva, e depois eu vou fazer o acabamento com o branco, e eu achei que tá ficando muito bonita, né? Olha só que linda! Aí a produção é essas três por enquanto, né, ó, essas três saem, essas duas azul e vermelha tá pronta, e falta terminar essa verde. E essa é a produção da sainha, tá vendo? Aí depois eu vou tá fazendo a pintura das menininhas, e tá mostrando pra vocês, tá bom? Agora aqui, ó, essa é a linha que chegou pra mim, faz o que? Faz uns... Foi na sexta-feira que chegou, que é as cores que eu peguei pelo site da Shopee. Eu achei, é a primeira vez que eu faço a compra por lá, né? E eu gostei muito, eu achei muito lindo, olha, muito lindas as cores, eu não tinha essas cores aqui, e eu gostei. Ó, essa daqui é a cor pérola, olha lá, ó, que é a grossa, né? É um branco, né? É um branco, né? Mas é a cor pérola. Ó, é da tricô e crochê, da Riontex. Gostei muito de trabalhar com essa cor, viu, meninas? Essa daqui, olha que cor maravilhosa, eu não tinha dessa cor, olha que cor linda, é o vinho. Olha só, que lindo, lindo, lindo. Tá vendo? É o 8503, né? Que é a cor vinho. Nossa, achei muito bonito a cor. Essa daqui, ó, também não tem. Ó, que cor bonita. Essa é a cor laranja fluorescente. Tá vendo? É o 7703, que também é da tricô e crochê. Muito bom pra trabalhar com ela. Nossa, eu amei trabalhar com ela. Esse é o azul, que eu já abri, né? Que eu fiz essa dessa sainha aqui, ó. Que também foi, ó, pra vocês verem como que é, ó. Bem brilhosa, gostei muito. E é esse daqui, ó, que eu fiz, né? Eu abri, né? E eu fiz a sainha. Achei muito linda. Essa daqui, olha que cor bonita. Essa aqui é a cor bege. Olha que linda. Vai ficar uma bonequinha muito bonita, né? Ó. Aqui é a 8193. Tá vendo? Eu gostei muito. Eu também não tinha dessa cor. Eu achei muito linda essa cor aqui. Gostei muito, viu? Recomendo muito esse site. Muito bom pra tá comprando dele. Gostei, vem bem certinho. Olha só, o material muito bom. E aqui, ó. Esse aqui é um rolo de pano, que eu comprei também pelo site. Eu comprei pelo site. É um rolo de 10 metros. Eu comprei mais assim. Como eu já tinha comprado aquele 55 pano, Eu peguei mais esse daqui, mas pra tá fazendo assim, toalha, sabe? Aquelas toalhinhas pra fogão, caminho de mesa, né? Então, eu resolvi pegar esse rolo aqui. Deixa eu tá mostrando pra vocês. Ó. Olha como que é. Eu gostei muito desse pano. Ele é liso, tá vendo? Ele não, ó. É um pano liso. Eu gosto muito de pintar nesse tecido. Eu gostei muito desse material. Tá vendo? Esse aqui, eles falam a pé de galinha, né? Ele é bem lisinho, ó. Tá vendo? É um pano muito bom pra trabalhar. E eu gostei muito. Aí ele vem no rolo. Olha só. Ele vem no rolo. Aí aqui é 10 metros. Que eu peguei, ó. Tá vendo? Ele vem até meio enroladinho assim, ó. E é 10 metros que eu peguei. Olha só. Aí foi essa, foi a comprinha que eu fiz, né? Que é desse, esse pano, esse rolo de 10 metros. E esse, essas linhas Eu sei que esse rolo, se eu não me engano 10 metros Se eu não me engano, eu acho que foi 57 Se eu não me engano, acho que foi 57 que eu paguei 10 metros As linhas As linhas, eu acho que saiu Se eu não me engano, eu acho que saiu R$8,90 Eu acho que foi R$8,90 Cada uma. Eu comprei 6, né? Que eu comprei essa Essas daqui, que eu já tô usando E essa azul também já tá usada E essas daqui Aí acho que foi R$8,90 Se eu não me engano, que eu não tô bem lembrada Que eu comprei, ó Tá vendo? E essas são as cores Essas são as cores Esse daqui É a produção, né? Pouquinho mais Tô produzindo ainda Vou terminar de fazer pelo menos Uma 6 dessa daqui Pra tá começando A pintar, né? Ó E esse é o trabalhinho Que eu trago hoje pra vocês É um trabalhinho Rápido, né? Que é a Amostra da produçãozinha Da sainha de crochê E a pequena comprinha Que eu comprei pelo Shopping, né? Só pra experimentar Eu gostei muito Recomendo também, né? Espero que vocês gostem Que Deus abençoe a todos E quem não se inscreveu Se inscreva Deixa aquele like Compartilha aí com as amigas Com os amigos Vai tá me ajudando muito Tá bom? Então fica com Deus Beijos Tchau